Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 no canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, o negócio é o seguinte, antes da gente começar o vídeo, eu não sei que horas esse vídeo vai sair, mas é capaz de eu já estar lá em Brasília, hein? É não, Zoyão? É, meu irmão. É, 3, 2. Tamo aqui com o Zoyão, manda um salve, hein, Zoyão, fala que tá esperando. É nóis, é nóis, meu irmão, tô esperando aqui em Brasília, hein? É nóis, o rolê vai ser muito insano, mano, eu vou filmar tudo, vou gravar tudo, vou fazer story, então se você não me segue lá no Instagram, siga eu lá, siga o Zoyão também, que o rolê vai ser louco, o Guetta também, né, Zoyão? Esqueci o dedo, ó, pô. Não dá pra fazer vlog, não dá pra fazer vlog, não dá pra fazer tudo, né? Vai ser da hora demais. Manos, eu estou aqui, além do Zoyão, tô com o João Paduaque, finalmente, agora tá jogando Forza com nós, o Zoyão, o Roy e o Milkshake da Morte. Manda um salve, geralzão. Salve! Ah, molecote, manos, hoje é um vídeo de pique alto com carros dos youtubers, né, o Zoyão me deu essa ideia aqui, eu achei muito bacana, corre lá e vai lá agradecer ele por essa ideia, show de bola. Nós temos aqui o Camaro do Renato Garcia, que menino drifteiro, véi. Tamo aqui com o Corvetão novo aqui do Zoyão, que tá no jet, no pilote do Renato Garcia também. Temos aqui a Maserati Ghibli do Educoff, a Panameira do Educoff, o Skyline do Greg Ferreira e a BMW 8 do John Vlogs, que é eu que tô no jet. Manos, quem vai começar a pegar é eu, vocês conhecem aqui, né, o pique alto, eu acho que o Zoyão vai soltar lá no canal dele também, eu acho que ele vai gostar disso aqui. E vambora, né não, Zoyão? Bora, só vamo. Vambora, manos, eu vou contar de 1 até 3, depois eu vou começar a pegar, hein. Ok, tudo que é alta, tudo que é alta, posso subir. É, pode subir. 10 segundos, você tem que contar. É, você tem que ficar lá só 10 segundos, você não pode descer. Ah, mas se tu me cercar. Uai, eu vou ficar esperando, você dá um jeito aí. Vambora, 1, 2, 3. Eita, nós, os caras já foi tudo, Zé, não deu nem como eu ir, eu conversando, os meninos indo embora, Zé. Olha pra você ver, véi, cadê o Zoyão? Cadê o Zoyão? Tá te zoando, né, Zé? Vem cá, nego. Nossa, véi, não tem ninguém, véi. Todo mundo tá... Todo mundo viu, não? Eu te vi, pô, mas você tá no alto, como é que eu vou ir buscar? Então, mas eu não posso ficar só 15 segundos aqui quando você chegar até aqui. É, oi, é 10 segundos, 15, ó, que eu meto 5 segundos, Zé. Olha. Zói, mano. Agora eu meto 5 segundos, Zé. Aí eu, ó, aí eu buscando, aí eu buscando, ói. Nossa, véi, aqui é Corvette, você era demais, véi. Mas tá na batalha, pô, atração nas 4. Tá atração nas 4, aí? Não, o teu é, ó, aqui é só... Ui, quase que eu peguei do cofre aqui, que era o Roy, véi. Macerati, mano. Coficeiro, né? Tá no caso, hein, tu? Ui! Véi, pô, mano, sacanagem, véi. Hoje eu tô destreinado, Zé. Fico um monte de dia pescando. Hã? Tá destreinado hoje. Tô destreinado, véi. E tem que ficar 5 minutos aqui, galera. Se deixar 5 minutos aqui e o... O Zói pegar mais gente que eu, eu tô ferrado. Eu vou ganhar, véi. Não vai ganhar, né? Oi! O Zói vai descer ou não, vai? Pô, mano, hoje tá... É porque eu acho que é pouca gente, véi. Por isso que tá mais difícil. O Roy já saiu... O Zetinho, você vai sair daí, Zé. Eu tô atrás do micro, véi. Você vai sair daí. Não, é o João. Você vai sair daí, João. Vai ser obrigado, Zé. Ai, eu vou pegar. Olha, véi. Eu tô de um lado pro outro aqui. Ah, mano. Pô, mano. Eu subi ali, eu subi ali nesse salto. Olha. Peguei, hein. Pegou? Encostou? Não, nem mim não. Não chegou em encostar. Não, véi. Você chegou pertinho. Pô, ia. Ah! Tô ficando um puto com isso aqui já, mano. Nossa, eu faço emboado. Ah, moleque. Nossa senhora. Pô, mano. Cadê os camaradas? Os Zói já subiu ali de novo. Um vai ter que voltar. Um vai ter que voltar. O Greg Ferreira vai ter que voltar. Oh, não peguei, véi. Ô, mano. Eu tô com... Não, Capota, não. Não. Mas, véi. Parece que meu carro tá tração traseira. Essa jossa. Capota, não. E aí, Michael? Beleza? Nossa, véi. Meu carro tá tração traseira. Eu tô conseguindo. Agora, por que que ele tá tração traseira? Ah, véi. Eu fiz carro surpresa com ele. Aí jogou o sábio. Aí jogou o que sabe. Eu não tô conseguindo arrancar do jeito certo. Tem vaga aí pra mim? Tem vaga pra você? Pra quê? Pra pegar? Tem. Eita, não. Nossa, véi. O João é foda. Pera aí. Eu vou trocar essa tunagem. Pera aí, galera. Vou trocar a tunagem do negócio aqui. Calma aí. Calma aí. Já vou pegar aqui mesmo. Na frente de vocês. Vai ver se eu não vou... Agora eu vou pegar todo mundo, véi. Nossa, vou até sair de perto então aqui. Sai de perto, filho. Sai de perto. Que na hora que eu chegar, eu vou chegar a como? Chegar bagunçado. Eu vou perto, não tenho medo. Vou transportar. Eu já ganhei. Hashtag ZoyGamer aí, meu irmão. Nossa, mano. Falta dois minutos e eu não peguei ninguém, véi. Esse foi o pick-out mais feio. Vou te dar mais um minutinho. Vai me dar mais um minutinho de boi? Mais um minutinho, é. Vamos lá. Agora eu pego. Agora eu pego. Ah, moleque. Ah, moleque da morte. Peguei o Renato Garcia. Renato Garcia do Camaro. Agora eu quero o Renato Garcia de Corvette. Cadê? O Corvette aqui é pica, viado. É cabuloso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, Zé, o Zoy já tá ali em cima, Zé. Toda vez que eu vejo o Zoy, o Zoy tá montado em algum lugar, Zé. Pera aí. Pô, mano. Cadê vocês? Ó, aí o Camaro já foi. O Camaro já era. Então, entra pra gelo. O Azetim tá abusando só por causa que ele tá de Skyline. Agora você vai ter que voltar, Azetim. Você não vai poder... Ah, eu vou voltar com muita felicidade. Então, volta. Volta. Não, ó, você tá indo pra fora. Você tá indo pra fora. Você tá indo pra fora. Não fala nada de você, não. Ah, moleque. Eu vou voltar aí. Então, eu vou voltar aí dentro aqui, hein, ó. Vou pegar o Zoy agora, Zé. O Zoy, eu fico muito puto com um negócio desse, véi. Oh, meu Deus. Foi quase. Mas foi quase. Oh, mano. Pô, véi. Eu peguei um só, mano. Desse jeito, o Zoy pegar dois aqui me leva. Não vou conseguir pegar também, não, véi. É difícil. Olha pra trás, Michael. Olha, véi. Mano, não, Azetim. Azetim, você tá de sacanagem com a minha cara. Oh, o Roy, oh, o Roy, véi. Ah, não. Eu vou quebrar os negócios tudo aqui, Doris. Meu Deus, Zé. Os caras estão fazendo chacota. Com a minha cara, mano. Porra, mano. Eita, pô. Esse vídeo vai estar cheio de bi, véi. Esse vídeo vai estar cheio de bi. Pô, mano. Falta mais um. Peguei o Zoy. Peguei. Ah, véi. Peguei, véi. Eu tava do lado, você acredita? Nossa, mano. Peguei, véi. Foi vitíssimo. Você falou assim, peguei o Zoy. Eu tava olhando pra trás, ué. Cadê ele? Aí, pum, bateu. Bateu. Ô, véi. Tá valendo. Tá valendo. Peguei dois, véi. Peguei dois. Agora é o Zoy. Vou tirar a tunagem aqui e botar a tunagem S1. Ih, mano. Vamos ver. Será que o Zoy... Eu coloco a minha tunagem melhor, então? É, agora você melhora a sua tunagem. Tem que ir na garagem pra mexer nisso? Só apertar aí Start. Entunar carro e reconfigurar o veículo. Ô, véi. Aqui tá chovendo pedra, véi. Carregar a configuração, não? É, carregar a configuração. Isso. Tá, eu coloco a mais top. Isso. Coloca a mais top aí, fazendo favor. Pera aí, véi. Show. Colocar um S1 aqui, galera. Vou colocar um S1. E vamos ver, ó. S1, tá vendo? Não tô roubando. Tô mostrando pra vocês. Coloquei S1, ó. Eita, mano. Se o Zoyão pegar três, eu tô ferrado, Zoy. Vou pegar todos, véi. Nossa. Porra. Nossa, desafiou. Meu Deus do céu. Eu vou pegar todos. Eu não vou. Então tá bom. Eu duvido. Vamos ver. Pode ir? Não, vou contar aqui, vai. Um, dois, três. Ó, vim. Ai, ferrou. Ah, mano. Como é que você me fica aí, véi? Vai, moleque da morte. Vai, moleque da morte. Sobe, sobe. Nossa, véi. Pegou o Roy, véi. Ô, Roy, na rampinha não vale, Zé. Ele pegou. Não, foi. Só tava à frente na rampinha. É, então. Tô falando. Só tava à frente. O Roy já foi pego. Puta merda, véi. Tô ferrado, galera. O bicho vindo ali, Zé. Diabrago, Zé. E aí, João. Suave? E aí, tranquilo, véi. E aí, isso aí. Tá cagando de medo, Zé. Só pode ficar aí em 10 segundos, não é? Tipo, se eu tô... Ai, véi. Só pode descer 10 segundos? É, 10 segundos. É. Mas não pode ficar esperando o cara, não. É sacanagem. É, então eu fiquei esperando. Então não valeu nada. Não pode ficar esperando o cara, não. Fiquei meio percando ele. É. Eu ficar esperando o cara sair da moita, é sacanagem. É, tá. Não tô te esperando, não. Mas tem que descer, ó. É. Eu sei, eu só tô travado aqui. Pera aí. Ó, véi. Olha o Zói vindo, véi. Ai, pegou não. Onde que o Zói tá? Que eu não achei até agora. Tá vindo aqui, Zói. Tá atrás de mim, Zé. Tá aí, véi. Véi, pegou um já, mano. Ó, já tem 2 minutos e meio que o Zói tá pegando, hein. Eu já tinha que ir susto, véi. 2 minutos e meio, o quê? Nessa hora tu tá passando muito rápido, tá errado isso aí. Não, é um minuto e meio, começamos 9. É, tá. É um minuto e meio, um minuto e meio. Pô, vocês tão sumindo, véi. Tão sumidos, véi. Tô de um lado pro outro aqui. Eu tô... Peguei. Pegou mais um? Moleque da morte. Ah, moleque da morte. Pô, mano. Aí não, véi. A traseira não dá, né, Fih? Vem vacilar aqui pra tu ver. Para, para, para. Para, para. Não te vi aí, não. Ó, mano. Pô, véi. Vou pegar é todo, mas mal. Vai pegar todo mundo, Zói? Os que foram pegos, vai ficar parado lá. O Zói nem... Gente, não tô aqui. Os que ficou pegos, vai ficar parado lá. Rápido, eu não vi o Zói. É o Microsoft, já faz mais que 10 segundos tem. Sai daí. Ih, 10 segundos eu acabei de entrar aqui. Rápido. Rápido da puta. Que raiva, véi. Que tá me dando, mano. Porra, gente. Falta mais quem? Anei, véi. Só um. Só um. Falta o João. Quem que é? Cadê ele? Tá aqui. Galera. Tem dois carros pretos aí, confunde. Tá onde? Ele que tá aqui em cima aqui faz hora. Zói pegou a manha, Zé. Do rolê, Zé. Cadê? Ah, é ele que tá correndo ali igual doido? Isso. Deixa eu botar o modo drone aqui. É, enxão. Ué, Zetinho, você não foi pego, não? Fui, já. Ah, beleza. Vou montar isso no meu caderno. Eu não deixo ele pegar, não. Zói, você deixa. Não. Não. Eu vou ficar no ataque. É que tinha dois carros pretos. Só passou aí. O Zé, lá, Zé. O Zói atrás do João. João, corre, João. Salva a pátria, João. Meu Deus do céu. Ele só fica andando em volta. Eita, saiu. 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 Nossa. E o Zói tava de costa, véi. Ah, mano. É, agora não vai dar. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai, João. O Zói já ganhou de mim. Eu quero ver se ele vai ficar invicto. Sem ninguém, véi. Vamos lá. Isto, mano. O Zói vai até de lado, Zé. Ó. Eita, babando. É cabuloso, filho. O carro é bravo. Vai, João. Olha o João, Zé. O João não sabe se desce e sobe. Se sobe. Você vai pra costa, mano. Ó, João. Você tá ferrado, Zé. De qualquer jeito. Ixi, desceu. Agora foi pro saco. Foi pro saco. Foi pro saco. Pegou. Já era, meu Deus. Parou, velho. Eu ia pegar tanto, meu Deus. Pegou todo mundo, Zé. Eu perdi, Zé, pro Zói. Mas perdi. Muito bem perdi. Porque ele fez um free kill aqui, véi. Tava todo mundo à sua volta, tá ligado? Free kill. Mano. Esse foi mais um vídeo de pique alta aqui com os carros de YouTubers. Se você tivesse gostado, não te esquece de estourar o dedão no like. Cola lá no canal do Zóião. Vão bater 650 mil agora, Zóião. Bora. Só tô esperando aí. A galera do Michael Salt vai lá se inscrevendo. É isso aí, mano. Então, mano. Vou ficando por aqui. O canal do Menino também do Zetinho. Vai tá aqui na descrição. Corre lá e fala que vem pelo careca, beleza? Fiquem com...